E a Cultura Rede de Comunicação está em festa. Em 11 de outubro de 1985, nascia a Rádio Cultura FM. Há exatos 38 anos, a emissora oferece uma programação diferenciada, valorizando a cultura local e também produzindo um jornalismo voltado para a prestação de serviço. Vamos acompanhar um pouco dessa história. Espia, invadi aqui a cozinha da Dona Helena Lima, no bairro da Pedreira, para mostrar que ela está conectada na Rádio Cultura FM. Agora, vem conhecer comigo a Dona Helena. Chega junto, Dona Helena. Você é um amor pela Rádio Cultura o dia todo conectada? Desde que... é dorme e acorda, dorme e acorda com a cultura. O Dayo não sai de 93.7. A Rádio Cultura já deu até presente de aniversário para a Dona Helena. Escuta só. Eu disse, eu vou experimentar, escrever para a cultura, se eles me atendem, colocar músicas só que eu gosto no dia do meu aniversário. Qual não é a minha surpresa? Eu vejo assim, como parou agora o carro da cultura, com uma cartinha para mim, dizendo que eu poderia ficar ligada na programação da cultura, que eu ia ser atendida. Eu fiquei muito emocionada. Essa relação afetiva dos ouvintes com a Rádio Cultura completa, em 2023, 38 anos de existência, transformando a vida das pessoas. Uma emissora que sempre esteve um passo à frente da própria história da música e da rádio, enquanto veículo. E dessa forma não poderia ser diferente no atual momento. Uma rádio que preza pela convergência das plataformas, hoje uma rádio que pode ser vista, não só ouvida, mas também ser vista, é ser acompanhada no dia a dia, através do portal, do aplicativo que a cultura tem. São 38 anos levando cultura, entretenimento e informação ao povo do Pará. Quero aqui também agradecer a todos os nossos colaboradores, que trabalham dia a dia, 24 horas, para levar para você todo esse entretenimento. No dia 11 de outubro de 1985, nasceu a Rádio Cultura FM, com uma programação diferenciada, com repertório musical, voltado para a música popular paraense, MPB, jazz, música erudita, com um toque clássico. O radialista José Vieira é prata da casa, tem 39 anos dedicados ao rádio. Chegou na Fundação de Rádio Difusão antes do nascimento da 93.7 FM. Uma vida dedicada à comunicação, a grande paixão dele. Eu entrei em outubro de 84, fiz parte de uma equipe que fez um projeto piloto. Na época, o diretor era o Francisco César. E em 1º de janeiro de 85, entrou a programação na Onda Tropical, uma nova programação, né? E a Rádio Cultura FM entrou no ar só em outubro de 85. A Cultura FM atua como política pública para a difusão das manifestações artísticas e culturais da região amazônica com potencial futuro como meio de comunicação importante. O futuro do rádio é se reinventar, é transformar, é se transformar e transformar cada vez mais o conhecimento ao ponto de que muitas pessoas possam ter mais acesso. Porque a internet pode fazer com que esse conhecimento circule. Os ouvintes, como a Helena, são a maior motivação de toda a equipe da Rádio Cultura FM que pensa conteúdos e programações para entrar na casa das pessoas pela frequência do rádio. A gente só tem mesmo que agradecer o carinho do ouvinte que todas as manhãs, né? Dão essa audiência pra gente na rua, em casa, no trabalho. Assim, é verdadeiramente a nossa companhia. Cultura, a diferença é a qualidade.